Oi gente, eu estou aqui na casa do senhor Otávio Machado É um cidadão que eu conheço desde 1959, quando eu cheguei em Carnaíba É, tá de 50, não Verdade Me fale da emancipação política de Carnaíba Da emancipação política de Josias pra cá Me fale sobre essas gestões É, aqui em Carnaíba Já passou ao todo 13 prefeitos Teve dois que foram prefeitos aqui Mas Aqui é ainda uma vila E eles foram escolhidos por flores Elegeram o prefeito de lá E ele atuava aqui também Foram José Jordão E o Major Saturnino Foram os primeiros Depois disso Veio ter prefeito Em 1953 Quando Carnaíba Foi emancipada No dia 30 de dezembro De 1953 E foi nomeado Prefeito em Tirino O Tenente José Vasco Vindo lá do Recife E foi prefeito a primeira vez Por um ano e oito meses Até que realizou-se uma eleição E essa eleição foi O prefeito Candidato único Os políticos Eram todos amigos Então Manuel José de Medeiros Vulgo Badu Foi o prefeito Os primeiros quatro anos Daí seguiram E já vai O doutor O doutor O doutor Depois de Badu Quem foi o próximo prefeito? Depois de seu Badu Quem foi o próximo prefeito? Vou citar O nome de todos eles Que eu escrevi Toda essa história É uma pena Não poder mais publicar Mas escrevi Depois De Josias Leite Foi Manuel José de Medeiros Badu Seguido De Otacilos Gomes Seguido De Milton Pierre Depois De Milton Pierre Manuel Teotonho do Nascimento Manuel de Louro Depois João de Queiroz Leite Dandão Depois Reginaldo O gênero de Manuel de Louro Depois de Reginaldo Foi José Francisco Filho O Didi Esse Tomou conta De Carnaíba Arrematou O poder Que era De Manuel de Louro E o Didi Foi prefeito Três vezes E Ficou No Comando Da cidade Por 22 anos Eu Acompanhei Tudo isso Depois Didi Ele veio Perder A eleição Em 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 2004 Perder Para o Doutor Enxieta Que é Justamente Esse último Prefeito Que aí Está Eu Que passei Por várias Fases Na vida Uma delas Foi Política Foi Candidato A Prefeito Em Pode ir Pode ir Em 1968 Perdi Uma eleição Por 220 Votos Mas Me Ficou Primeiro A Conformação Que tudo São Obras De Deus E Segundo A Lição Que Recebi Mais Uma Lição Na Vida Tá Então Eu Fiquei Em Situação De Fecho Nessa Épo Já Era Casado Fazia Tempo Tinha Cinco Filhos E Fiquei Sem Nada Mas Mesmo Assim Não Me Entreguei Tenha Plantado Umas Roças De Um Produto Aqui Da Terra Conhecido Como Agave E Daí Voltei Para Roça Fui Trabalhar Comprei Rebotou Fui Desfibrar O Agave E Daí Comecei A Sobreviver E Já Bem Uns Dois Anos Depois Aí Fez Uns Empréstimos Bancários No Banco Do Brasil Levantei E Segui Quando Foi Uns Quatro Cinco Anos Depois Eu Já Estava Bem De Vida Novamente Até 72 Quando Eu Fudei O Mazan Comprei Duas Caminhonetas E Trabalhava Levando Passageiros Daqui Para Afogado Porque Carnaíba Era Comércio Fraco E Tudo Do Povo Era Em Apogado E Então Eu Trabalhava Levando O povo Para Inclusive O povo Do sindicato Também Para Ser Atendido Na Saúde Lá Em Apogado Todo Combinado A delegacia Daqui Aonde Eu Dirigia Combinada Com Antônio Marque O Presidente Lá De Apogado Da Engazeira E Assim Eu Dei Continuação A Vida E Segui Até Hoje Pronto Eu Uma das Coisas Também Que Eu Não Sonhava Pensava E Queria Era um Dia Ser Administrador Dessa Terra Realmente O Prefeito Milton Pierre Que Também Foi Um Bom Prefeito Me Convidou E Lançou Como Candidato Mas Como Milton Pierre Era Adversário Do Governo Do Estado Naquele Tempo E A Política Daquele Tempo Girava Em Torno Da Arena Arena 1 E Arena 2 Que Era No Tempo Da Ditadura E Daí Eu Fui Lançado Por Milton Pierre Mas Foi Uma Perseguição Terrível E E eles Usaram De toda Espécie De coisa Para derrubar Milton Era a perseguição Deles Era em cima Eram Adversários Aqui E Então Veio Justamente O Juiz Presidir a eleição E Aí Foi Contra Mim Escreveram Nesse Tempo 1.200 Eleitores Trazidos Dos Municípios Vizinhos Porque Carnaíba Não Tinha Suficientes Para derrubar Milton E Tão Provado Que Esse Juiz Quando Foi Apurar A eleição Começou Por Carnaíba Porque Ele Sabia Que Eu Vecia E Realmente Quando Terminou As Unas De Carnaíba Eu Estava Vencendo Por 180 Voltos Mas Ele Sabia O Que Era Que Tinha Feito Pegado Esses Eleitores Esquito Em Bitiranga E Feito Eleitores Na Itá Que Xaba E Bitiranga Quando Passou Para As Unas De Lá Aí Eles Tiraram A Diferença E Venceram Por 220 É Essa Minha História E A Minha Mágoa Mas Depois Eu Me Conformo Porque Tudo Que Acontece Comigo Entrego A Deus E É Assim Que Eu Estou Aqui Com 94 Anos De Vida Seu Otávio Com 94 Anos De Vida Qual É O Conselho Que O Que Com 94 Anos De Experiência Que O O Conselho Que O Que O Jovem Feita Essa Pergunta Que Conselho Eu Dou A Os Jovens Dado Eu Ter Escrito Esse Livro E Ele Tornou-se Conhecido Nas Escolas Sempre Sempre Os Diretores Me Convidam Convidavam Para Fazer Palestra E Eu Ia Várias Vezes Várias Nas Escolas E Então A Criançada Fazia Pergunta De Todo Tipo E Eu Respondia Como Sabia Sabe Criança Aliás Adolescentes Que Era A Classe Que Sempre Me Atenia Eram Os Adolescentes Né Aí Sempre Perguntavam Seu Atavo Comaram O namoro Do passado Quando Eu Contava Eles Davam Risada Olha Quando Eu Tinha 14 Anos De Idade Comecei A Namorar A Primeira Vez Namorei Uma Menina Por Nome Amália E Passei Quatro Anos Namorando Essa Menina Mas Nunca Falei Com Ela Era Só De Ouro E No Bilhete O Sistema Era Esse Mas Depois Foi Desenvolvendo Veio Outras Namoradas É E Eu Fui Seguindo Seu Otavo Para Finalizar Eu Quero Agradecer A Sua Paciência Uma Pessoa Com Quase Um Século De Vida É Uma Satisfação Univensa Receber Na Sua Casa E Concei Seu Otavo É Aquele Escritor É Escritor É Poeta É O Filho Dele É Músico É Neto Dele É Músico E Tem Essa História Bonita Esse Cara Progressista Eu Me Lembro Que Na Campanha Política Do Seu Otavo Ele Fazia Beto Amaral Vinha Tocar Dia De Domingo Bem Cedo E A Gente Lançava Como Teve Na Paróquia De Carnaíba Como Teve Na Compra Do Relógio Da Matriz De Carnaíba Como Foi O Primeiro Taxista Da Cidade De Carnaíba E O Cara Que Foi Abicultor Eu Me Lembro Do Do 10 Anos Sozinho Eu Me Levantou A Cabeça E Se Ergu Eu Lembrei Tudo Isso Seu Otavo Muito Obrigado Por Tudo E O Senhor Vai Ver Isso No Youtube Viu Foi Um Prazer Muito Felicidade Otoy Essa Satisfação Que Você Apresentou Eu Só Devolvo As Mesmas Coisas Agradeço A Mesma Coisa O Que Você Dirigiu A Miro Eu Conheci O Senhor Em 59 Eu Cheguei Em Carnaíra E Eu Admirava Muito Muito Mesmo Era O Bazar Das Mil Dez Eu Fiquei Passando Olhando De Boca Aberta Brinquei Muito Mais Depois Mais Tempo Quando O Senhor Passou Para o Outro Da Rua Onde Era Vizinho Do Cartório Lembra Quando Eu Brincava Muito Mais Vagno Lá Tinha Os Carros Bonitos E Eu Morava De Frente Sempre Fomos Amigos Sabe Meus Pais Ele Foi Seu Amigo Ainda Estou Gravando Ainda Viu Tom A pedido Derradeiro Eu Vou Recitar Isso Um Poema Procure ele Aqui Para Agora Saudade Saudade Achei Achou Saudade Saudade Pronto É Isso Aqui Viu Saudade Então Uma Lembrança Perpétua Deste Acontecimento Eu Estava No Estado De São Paulo Depois Saí Do Exército Lá No Rio Fui Procurar Meu Pai E Assumei Para Lá E Fui Direto Numa Usina Junqueira Lá Lá Linha Lujano E Me Informaram Que Lá Trabalhava Muita Gente No Nordeste Eu Fui Realmente Acertei Meu Pai Trabalhou Nessa Usina Só Que Já Não Estava Mais Já Tive Embora Fazia Mais Mais De Ano Quase Dois Anos Só Só Que Eu Chegando Lá É Um Povolezinho Da Usina Aonde Eu Eu Anotei E A Saudade Me Trancou Eu Tive Informação Que Ele Teve Por Lá Aí Eu Escrevi Este Poema Saudade Tu És Silenciosa Como A Brisa Suave Como Perfume Sob Meu Coração Delisa Sentimentos Que A Natureza Serenamente Suaviza Se Há Vida Não Vivi Se Há Prazer Não Sei Se Há Fortuna Ignório Se Há Delícia Não Usei Somente Tristeza E Abandono Sempre Na Vida Encontrei Sou Um Ente Abandonado Vivo Sobro Imenso E Negro Véu Sofro Os Golpes Do Destino Sozinho E Gal Honrado Sem Pai Sem Mãe Sem Parente Sem Lar Sem Deus E Sem Céu O Você Escreveu Qual foi o ano Isso aí Escreveu Que foi 21 de Fevereiro De 1948 48 Foi Muito Bom Muito Obrigado Muito Obrigado É Aproveite e lance Aquele Está